Vocês têm curiosidade mesmo em saber coisas daqui, hein? No último vídeo, eu não respondi as perguntas de todo mundo. E aí, veio uma enxurrada de comentários. Você não respondeu a minha questão? Você não respondeu a minha questão? Você não vai responder o que eu perguntei? Inclusive no direct do Instagram. Aliás, se você não me segue, me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Pronto, eu vou responder mais algumas questões. Mas eu só vou responder essas questões nesse vídeo. Vou deixar para depois responder mais questões, beleza? Porque eu tenho que fazer os nossos vídeos corriqueiros, não é verdade? Então, já vamos logo para as perguntas de hoje. O Veras Filho pergunta. Olá, Sui. Oi, Veras. Tenho duas perguntas. Uma. Você e sua esposa estão gostando de morar no Japão? Minha esposa gosta demais do Japão. Não sei nem como que eu vou tirar ela daqui. Já eu, eu gosto. Gosto pra caramba. Gosto do meu trabalho aqui. Gosto de tudo aqui. Gosto de ser acessível às coisas que eu gosto. Como videogame, por exemplo. Mas eu sinto saudade, muito saudade do Brasil. E não vejo a hora de voltar. Segunda pergunta. Dos consoles mais antigos da era 8 e 16-bit. Quais os japoneses mais gostam até hoje? Abraço. Olha, eu não vejo muito interesse do Japas em relação aos videogames da terceira e quarta geração. Que é esse que você está mencionando, né? Que no caso é o Famicom e o Mark III Master System. O Super Famicom e o Mega Drive. Eu não vejo assim muito interesse deles nesses tipos de jogos. Até porque quando eu vou numa loja de usados, parece que não tem ninguém naquele setor. Só tem eu. E se tem outra pessoa, geralmente é um estrangeiro também. Os japoneses mesmo nem ficam nessa sessão. Se você ir para a sessão de mangá, se você ir para a sessão de snowboard, vai ter muita gente. Mas action figure também. Agora na sessão de games antigos, pouca gente. O Deshaj quer saber, vale a pena trabalhar no Japão e ganhar melhor que o Brasil? Ou a pessoa acaba não tendo tempo para se divertir devido a rotina cansativa de trabalho, sem feriados, poucas férias, etc. Olha só, depende, tá? Tem muitos brasileiros que não tem nada disso que você falou mesmo. Trabalham em fábricas, trabalham 12 horas por dia. Chegam em casa, já vão dormir e acordar para ir trabalhar no dia seguinte. Mas tem pessoas, que é o meu caso, por exemplo, que trabalham num horário comercial igual ao do Brasil. Por exemplo, eu aqui no Japão trabalho das 8h30 da manhã às 17h30 da tarde. E todo brasileiro tem todos os benefícios que você citou. Férias, feriado e tal. Só que quem trabalha em fábrica, trabalhando às 12 horas, tem um calendário um pouquinho diferente. Mas os feriados tem sim e as folgas tem sim também. O esquema de férias que é diferente. Mas ia ter que ter um vídeo explicando, se você quiser, se você quiser saber mais, procura no YouTube mesmo. Coloca YouQ, que é o esquema de férias remuneradas aqui do Japão. E assim, feriado tem bastante aqui no Japão, hein? Vou falar que o japonês trabalha bem pouco mesmo. Se ele trabalha num serviço regular japonês, seguindo o calendário japonês como eu. Os feriados, eles não são dispersos, assim como no Brasil. Tem um feriado aqui, outro ali, outro lá. Os feriados são mais aglutinados. Janeiro, abril e agosto. Cada um desses meses, você tem mais ou menos uma semana de folga. Fora os feriados locais. Então, tem feriado pra caramba aqui no Japão mesmo. Agora, esses japas que trabalham às 12 horas, com certeza, eles têm o objetivo de juntar o dinheiro e voltar pro Brasil. Porque pra você viver aqui no Japão, dá muito bem pra você viver trabalhando esse período. Inclusive, tem uma lei trabalhista nova que você não pode trabalhar tanto assim. Se você conhece aquelas pessoas que vieram aqui pro Japão há muito tempo atrás, elas trabalhavam 16 horas. Não tinham benefícios nenhum e tal. Não pagavam imposto. E aí, traziam uma quantidade de dinheiro grande, mas também se matavam. Hoje, já não é assim. As leis já não deixam mais você trabalhar tanto. Meu amigo Rony Loco pergunta Amigão, tire uma dúvida sobre como os japoneses encaram o hobby do colecionismo de games. Eles acham uma atitude infantil ou encaram de boa? Olha só, eles encaram muito de boa. Porque aqui, a diversão é tratada com seriedade. Parece uma brincadeira de palavras, mas é verdade. Vou dar só um exemplo. Meu chefe é um senhor já. No entanto, ele veio perguntar pra mim se eu jogava Pokémon GO. Porque vai ter um evento no final de semana e ele precisava de mais gente pra poder participar desse evento e tal. Isso aí seria uma coisa bem estranha. Você falava, pô, meu chefe gosta de Pokémon GO. No entanto, aqui não. Aqui, você gostar de um personagem de anime e tal. Todo mundo gosta dessas coisas de games e tal. Na antiga empresa que eu trabalhava, as pessoas se reuniam pra jogar online. E isso é muito normal nas fábricas. Você fazer um clã de gente pra jogar online em algum tipo de jogo, sabe? Resumindo, eles não encaram bobeira nenhum hobby que você tenha. Cider Silva pergunta Olha só, eu acho que ele é aquecido por nós ocidentes que levamos esses jogos pro ocidente mesmo. Pro Japão mesmo, o mercado não é tão aquecido assim. Dá essa impressão porque tem muitos canais brasileiros que compram coisas nas lojas hard off aqui do Japão. E parece que tudo está muito barato porque tem muita gente comprando. Tem muito mais gente comprando. E é caro, tá ficando mais caro porque tem muita gente comprando. Mas não é isso. Tá ficando mais caro porque tá acabando. E tem muita gente comprando lotes e lotes de coisas e mandando pra onde realmente isso dá lucro. Que é no ocidente, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Vieira 0047 tá perguntando assim É possível encontrar games nas versões ocidentais, americanas ou europeias, nas lojas do Japão? Pergunto, tanto em questão de jogos retro como os atuais. Não, é muito difícil encontrar qualquer coisa ocidental. Tanto retrô quanto atual. É muito difícil. Quando você encontra é porque alguém realmente importou. Porque aqui só tem jogo jato. A Sofia Mozon mandou aqui Ainda tem fliperamas no Japão? Sabe como jogos atuais? Sim, todos os arcades dos game centers tem jogos atuais. De luta e também assim. Tem os arcades, as máquinas são diferentes em relação às dos anos 90 e tal. Tem aquelas máquinas tradicionais como, por exemplo, Street Fighter V ou Tekken ou The King of Fighters. Eles tem aquele mesmo formato de cartucho. Até tem umas imagens aí da última vez que eu fui no Round 1. Mas tem os fliperamas diferentes. Tem os de dança, tem os Guitar Hero da vida, tem aqueles de sensor de movimento, tem de taiko e tal. Então, tem vários novos consoles. Mario Kart. Mario Kart que é uma sensação em qualquer game center. Principalmente para você jogar multiplayer. É sensacional demais. A maior diferença é que tem um cartão em que você pode usar ele como memory card e também para você jogar, né? Colocar dinheiro lá dentro. Então, ele vira as duas coisas, né? E aí você consegue colocar roupas novas, novas skins, novos personagens, novos carros, no caso do Mario Kart. E aí você usa esse cartão para tudo no game center, né? Nintendo Player. No Japão, a Nintendo tem uma popularidade e força maior que a Sony ou é o contrário? É dividido, viu? É bem dividido. A maior diferença é que a Nintendo tem os personagens clássicos e esses são insubstituíveis. Tipo Mario, Donkey Kong, Link do Legend of Zelda. Então, esses personagens são insubstituíveis e eles estão há muito tempo na mente de todo mundo. Então, essa é a grande vantagem da Nintendo. Mas o público japonês é polarizado. Ou é Sony, ou é Nintendo, ou é os dois. Você vê que no portátil, a Nintendo ganha de lavada, assim. Apesar do PS Vita fazer um sucesso relativo por aqui. Mas o Nintendo com o Switch, cara, em qualquer lugar que você vai, você vê uma criança jogando Switch. No entanto, nos consoles de mesa, se você vai na casa de qualquer japonês, eles também têm um Playstation 4. Já o Xbox, vocês estão ligados. Aqui não vende. Alexandro Júnior Machado Ramos, no Japão, pode comprar videogame e trazer para o Brasil? Ô, Alexandro, eu não sei em que sentido você está me perguntando. Mas se você vier como turista, é a mesma coisa que você vai para qualquer outro país. Quando você traz alguma coisa, a alfândega vai perguntar o que você tem, se você não declarou, se ele vê que é novo e que tal ele vai querer cobrar o imposto em cima daquele produto. Agora, se você mora aqui no Japão, você pode levar a mudança. Tem um documento que diz que você morou aqui no Japão. Então, você pode levar algumas coisas a mais, porque você tem a sua mudança para levar para o Brasil. Aí, a tolerância aumenta um pouco mais. Aí, o Thieres Moraes e o Fábio Moreira S perguntam quase que a mesma coisa. Eles dizem assim, Minha dúvida é que a SEGA ainda tem relevância no mercado de games no Japão, ou se tornou uma pequena desenvolvedora. A SEGA ainda possui o mercado de fliperama? E o Fábio Moreira, a SEGA no Japão é a mesma coisa na década de 90, ou ela é mais forte? Olha, a SEGA é sinônimo de arcade aqui no Japão. Outra coisa que eu não citei nas outras vezes que eu falei da SEGA, Vou voltar a falar, a SEGA foi adquirida pela SAMI, que é uma empresa que fabrica máquinas de patinco. Inclusive, nos game centers da SEGA, tem muitas máquinas de patinco agora. E em toda cidade, seja ela pequena, média ou grande, tem pelo menos dois ou três game centers da SEGA. Então, a SEGA está muito bem. E também tem outra coisa. Em relação aos celulares, a divisão da SEGA da China produz uma quantidade muito grande de jogos para smartphones. Inclusive, alguns clássicos da própria SEGA. Então, a SEGA está muito bem servida e ela está muito bem aqui no Japão. Então, ela não está falida não e ela está muito bem. Ultra combos. Olá, tudo bem? Tudo certo. Como que é a vida noturna aí no Japão? Olha, depende de cidade para cidade. Eu, por exemplo, moro em uma cidade do interior. Então, a cidade do interior não tem muita coisa para fazer não. Quando chega a nove horas, está tudo fechado. Com exceção de algumas casas de entretenimento, eu não estou falando de puta não, tá? Eu estou falando de casas de jogos. Por exemplo, os patincos. Tem casas de game center também, em que você pode jogar boliche, pode jogar dardo, pode jogar sinuca. E essas são 24 horas. Então, você pode jogar à vontade. Mas, numa cidade grande, não. Numa cidade grande tem muito mais diversões e a cidade não para. Mas, mesmo em cidades pequenas, como a minha, por exemplo, tem muitos lugares que funcionam 24 horas. Principalmente karaokê e essas coisas assim. 2. O mercado de games retrô deve durar muito tempo aí no Japão. Não, desculpa. Deve durar quanto tempo aí no Japão? Vi você comentar que tem muitas lojas fechando. As lojas de games não são lojas de games. Eu já falei isso em vários outros vídeos. Elas são lojas de usados em geral. De tudo que é tipo, de eletrodomésticos, de imóveis, de tudo que é usado, vende numa loja de usados. Inclusive, videogames e eletroeletrônicos. Quando eu falei que essas lojas estão fechando e que, desde que eu cheguei, muitas lojas já fecharam, é porque o interesse por móveis e eletrodomésticos usados já não é mais o mesmo. E eu vou explicar para vocês por quê. Os imigrantes, os decassegues que estão vindo agora, nessa geração, eles não estão tão interessados, até pelas novas políticas do Japão, de juntar dinheiro embora. Até porque não dá. O estrangeiro, ele está pagando muito imposto, está trabalhando menos. Então, ele está juntando menos também. Então, quem vem para o Japão, já vem para ficar mais tempo, para morar aqui. Muitos já têm casa aqui. E aí, você começa a não ser tão atrativo, essas lojas de usados. Essas lojas de usados já não é mais para o imigrante que vem. O imigrante brasileiro que vem para cá, por exemplo, ele já prefere comprar um sofá novo, uma TV nova, porque é para a casa dele. Já não é mais um quebra-galho, entende? Então, essas lojas de usados, elas começam a perder a relevância. Não só pelos games, mas por todas as outras coisas que ela vende. Agora, o mercado de games, retrô, não sei quanto tempo vai durar. Porque ao mesmo instante que eu falo assim, todas as coisas da terceira, quarta geração, até antes, elas vão acabar, vão sumir, porque muita gente vai pegar e não vai mais vender. E aí, ela vai sumir. Também tem os da quinta, sexta, sétima geração, que vão continuar entrando em comércio. E que sempre quando lançar algo novo, o que está atual vai virar retrô, né? Então, eu acho que o mercado retrô não vai acabar. Só que o que é antigo vai ficar mais caro, porque vai acabar. Terceira pergunta. Os arcades no Japão estão em alta ou em baixa? Olha só, o mercado de game centers de arcades nunca esteve em baixa no Japão. Deshadi. Eu acho que ele já fez pergunta aqui, né? Mas tem problema, vai. Alguma loja aceita parcelamento de compra? E alguma loja oferece alguma garantia ou devolução por insatisfação de algum item? Boa pergunta. A maioria das lojas vende tudo em dinheiro. Não é costume do japonês pagar com cartão de crédito. Mas como tem uma leva muito grande de estrangeiros que estão vindo morar aqui no Japão, e eles fazem cartão de crédito ou trazem cartão de crédito internacional? Muitas lojas estão tendo máquinas de cartão. No entanto, parcelar não é um costume do japonês. Então, geralmente, não parcela não. Algumas lojas até parcelam, mas a maioria você paga o cartão e você paga o valor integral. Em relação à devolução de item, é assim. Toda vez que você vê um produto numa vitrine, ela tem uma etiquetinha da própria loja dizendo tudo que o produto tem. Se ele tem algum risco, se ele está completo, se ele tem manual, se ele não tem o estado da caixa e tal. Então, você vai ler tudo aquilo lá. E depois, quando você levar o produto na loja, no caixa, para o cara avaliar, ele vai te mostrar todas as coisas que ele tem. Se por algum acaso, você levar e ele tiver um risco, e está escrito que ele tem o risco, e você levar lá e falar assim, eu quero devolver porque ele tem esse risco. Mas, quando você comprou, ele estava especificado que tinha aquele risco. Então, o cara não vai aceitar. Então, a devolução de produtos é meio difícil de acontecer aqui. Pode acontecer, mas é bem mais difícil. Até porque ele faz uma conferência antes de te dar o produto. Flávio Alves Reis. Em primeiro lugar, parabéns pelo excelente canal. Valeu! Você costuma pegar muita coisa no junk? Pelo valor, acho que algumas coisas devem valer a pena. Abraços. Algumas coisas valem a pena, principalmente quando são consoles muito raros e muito difíceis de serem encontrados. Agora, quando é um console comum, tipo um Playstation 2, Playstation 1, um Super Famicom, no caso, eu ia falar Super Nintendo, mas o Super Famicom, não compensa muito não. Sabe? Porque apesar que ele é muito barato no junk, porque eles não são revisados, essas coisas é melhor você pegar na loja mesmo, no setor que ele deve ficar na loja. Porque ele já está revisado, você sabe que ele está funcionando direitinho, tal. Esses dias atrás eu vi um Wii U, mas muito barato no junk, e estava dizendo que ele estava funcionando, tal. A única coisa que ele dizia é que ele tinha algumas piscadas na tela dele, de mão, aí eu não quis pegar. Aí, quer dizer, nesse caso não vale a pena, apesar dele estar muito barato, não vale a pena, né? Meu amigo Dan, ele está perguntando, o nick dele é meu amigo Dan. Qual o foco da sua coleção? Jogos e consoles que teve no passado, ou os que não teve acesso? Imagino que PC Engine, por exemplo. E tem que ser completo, ou depende de cada console, por exemplo, jogos em disco são mais fáceis de achar, já os cartuchos, o jogo completo é mais caro, não é mesmo? Vamos lá. Foco da minha coleção, eu acho que eu posso dividir em duas vertentes. Eu, como gamer, eu sou apaixonado por Master System. Então, tudo relacionado a Master System, eu tenho interesse em pegar, se for possível de eu pegar. Só que aí, tem a segunda vertente. Tem esse canal aqui, tem vocês. Sempre que eu vou ver um console, um jogo, um acessório, eu vejo se ele tem alguma coisa interessante, e se ele agrega alguma coisa para eu poder falar em algum vídeo. De alguns tempos para cá, eu tenho visto o canal como uma obrigação mesmo. Além de ser um prazer muito grande fazer, eu gosto mesmo de fazer esse canal. Mas eu tenho uma obrigação de trazer algo diferente, algo informativo em relação a esse universo que nós todos somos apaixonados. E assim, aí no Brasil, quando o meu canal estava aí no Brasil, eu não tinha muita possibilidade de pegar um item e mostrar ele em loco. Eu tinha que pegar alguma imagem da internet para ilustrar isso. Agora, aqui no Japão, eu tenho a oportunidade de, por exemplo, fazer um vídeo sobre o modem do Famicom e mostrar o modem do Famicom para vocês. Ou, por exemplo, pegar o Satellaview com todos os itens que ele tem para mostrar, né? Em vez de só mostrar imagens da internet. Isso é muito bom e é muito prazeroso. Porque, além de vocês saberem, eu também fico matando a minha curiosidade. e não é nada fora do comum aqui no Japão, por exemplo, de você conseguir encontrar esses itens. É evidente que eles não são baratos, mas o prazer de poder encontrar esses itens, mostrar eles em detalhes para vocês, é algo que faz o item valer muito mais para mim e me esforçar um pouco mais para pegar esse item. Agora, em relação aos jogos que ele falou de CD e tal, eu tenho vários jogos de Neo Geo CD, de 3DO, de Gamecube, de todos esses videogames, Playstation 1, Playstation 2 e tal, de Saturn, que utilizam CDs. Mas, geralmente, eu pego eles porque eles vêm nos lotes que eu compro para determinado jogo e tal, por algum jogo ali, vem um monte de lotes de CDs. Ou porque está muito barato ou alguma coisa assim. Mas, realmente, o meu foco é os jogos em cartucho, que eu sou mais apaixonado, digamos assim. E também porque eu ainda não contei muito sobre a história de determinado jogo em CD. eu falo mais ainda dos jogos em cartucho porque, realmente, eu gosto mais das fitas, mas nada impede e nada diz que eu não goste deles e que eles são descartáveis. Pelo contrário, ele falou do PC Engine e é um console que eu estou adorando descobrir também. A maioria dos jogos dele é em CD e realmente é um console incrível, muito diferente e é novo, é tudo novo. Parece que é um brinquedo novo mesmo, videogame novo que foi lançado esse ano para mim. Mas eu tenho um carinho muito maior pelos cartuchos. Eu acho que tem aquela coisa mesmo de ser da época em que você jogava videogame mesmo, assim, que videogame era só diversão que você não sabia nada deles e tal. Porque, apesar de ser diversão hoje também para mim, também eu vejo como um trabalho fazer vídeos para vocês, mas é um prazer. Última pergunta de hoje do Hiato. Quais são as fitas mais caras dos consoles da Nintendo? Nintendo 64, NES ou Super NES? No caso aqui no Japão, Super Farm? Olha, depende, viu? Cara, tem jogo de Nintendo 64 que custa uma fortuna aqui. Tem jogo de Super Farm que custa uma fortuna. Tem jogo de Farm que custa uma fortuna. e também tem jogos desses três sistemas que custam baratinho. Só que, no geral, assim, se você falar assim, ah, de qual sistema tem os jogos na média, assim, um pouco mais caro, um pouco mais barato. Os mais caros são os mais antigos, então o Famicom tem os jogos mais caros. Mas, no geral, tem jogos baratos e jogos caros. O Famicom também tem muito jogo barato porque lançaram muitos jogos para o Famicom, então tem muito jogo que não tem muita relevância. Ou que vendeu demais e que aí tem de monte aqui, né? E se RPG e de Famicom e de empresa desconhecida, vixe, aí tem de monte porque ninguém fora do Japão vai querer isso aí, né? Terminei mais um vídeo sobre questões aqui. Eu quero falar para vocês que vocês podem continuar mandando perguntas. Em outros vídeos eu vou responder. E também quero que vocês me falem vocês querem que eu responda as perguntas que não são relacionadas a games, que são relacionadas apenas a coisas do Japão. Vocês veriam isso aqui? Eu recebo muitas perguntas querendo saber sobre isso, sobre coisas relacionadas ao Japão que não tem nada a ver com games. Dá a opinião de vocês aí para mim, beleza? E mais uma vez eu peço, me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba Vitori Sui. Lá eu posto alguns itens que eu não posto aqui no canal porque são itens meus pessoais que eu quero colocar na minha coleção ou porque eu ainda não fiz vídeo não pesquisei direito sobre aquele item sobre aquele console específico. Então me segue lá arroba Vitori Sui Instagram e Twitter. Valeu? Eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais. Vitori Sui Vitori Sui